E para encerrar o programa de hoje, temos música aqui no SC Agricultura. Alimento para o coração é o nome da canção. A letra é de Emanuel Ramos Viquete, mais conhecido por Seu Maneca, que é extensionista rural da Ipagre do município de Pescaria Brava. O arranjo musical é de Moisés Catarina de Jesus. A música presta uma bela homenagem aos 30 anos da Ipagre. Cuidar da terra, da água e do ar, junto a pessoas que vivem no plantar. Cuidar das flores, entender o mar. Pesquisar a melhor forma onde a vida se transforma e aprender a melhorar. Unir pessoas e alimentar seus corações. Unir pessoas e alimentar populações. Unir pessoas e alimentar seus corações. A extensão da informação faz parte dessa missão que é tão boa Melhora a vida das pessoas Unir pessoas e alimentar seus corações Unir pessoas e alimentar populações E alimentar seus corações E alimentar populações E alimentar seus corações